Música No quadro concurso de hoje vamos falar sobre um cargo que até pouco tempo atrás não era muito procurado, mas que passou a ser um dos mais visados. É a carreira administrativa da Polícia Federal. Você sabia que tem concurso para isso? Veja só. Essa turma inteira de estudantes atentos à aula tem um foco, passar em um concurso público na área administrativa e de preferência da Polícia Federal. Faz pouco tempo que esse cargo passou a ser cobiçado por alguns concurseiros. O interesse tem crescido justamente devido ao último concurso ter sido realizado em 2014. Muita gente que fez o concurso do INSS acabou agora voltando a atenção dos estudos para essa turma de carreiras administrativas para a Polícia Federal. O Alexandre é médico veterinário. Depois de sair do último emprego, ele decidiu estudar para o concurso. Eu procurei a carreira administrativa, que num primeiro momento eu acho que seria mais fácil você subir um primeiro degrau para depois você almejar cursos mais difíceis. Apesar de fazer parte da Polícia Federal, o cargo administrativo da PF não tem nada a ver com o trabalho do policial de fato. O foco dessa carreira é a parte burocrática da Polícia. Os setores de RH, de emissão de passaportes, de migração, o que atrai bastante os concurseiros, são o nível de ensino requisitado para a prova, que é o médio, e o salário. São mais de R$ 5 mil de início. A prova geralmente tem 180 questões em 12 disciplinas, específicas como direito administrativo e básicas, como raciocínio lógico. O concurso não exige teste de aptidão física. E apesar de o interesse dos concurseiros nessa carreira ter aumentado há pouco tempo, a concorrência na prova não é pequena, não. Se comparado com o último concurso, a menor concorrência foi de 220 candidatos por vaga e a maior de 2.050 candidatos por vaga. Então é uma concorrência acirrada, certamente. É, o negócio é estudar bastante. É isso que o Ronaldo vem fazendo ao longo de um ano e é o que ele vai fazer nesse feriado também. Concurseiro não tem feriado, não tem nada, né? Sempre estudando.